Lindo mais no colôo Música Me tem dizes A minha da hora que não viça Me tem dizes Minha da minha mão serva em nada em todo mundo Me tem dizes Eu me insta cor atrás dos céus Me tem dizes Nas finanças da bem malha Me tem dizes andou para a justiça também Me tem dizes Eu me insta ca na garra larga Me tem dizes A mim tem Jesus, a bom que é Jesus Bom, a mim tem Jesus Vou livrar maneira um preso que está livre É coisa nada complicada, é coisa simples Diz entregado o coração e bão o liber Minha mestre tem que ser riba-me-sel Me tem que seguir, eu vou nisso No social media não grima-me-tel Me tem que sacar suas palavras e te avisar Me botar um gai de chão domingo só de missa, boy Escapei e gai, minha mestre corre Cristo tem minha wife reserva Minha mestre, minha mestre, minha mestre se trove só Não, eu sou planta, bom, claro Minha mestre, minha mestre, minha mestre E também Deus, um botar Oh, sim, um nó grande, pabllo Me chita, sim, que é, não vou carni, mano Ei, ah, sim, vou te dizer, bro Satanás, tá bom, vou pia, bota, riba, bo Guarra, 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 señala, boy Me tem Jesus A mim tem hora e quem não pensa, me tem Jesus Me tem mais certidão e mudam, me tem Jesus Uma estacora e tradição, me tem Jesus Nos finanças, tá bem malo, me tem Jesus En topa injusticia também, me tem Jesus O mestre, cara, cara, largo, me tem Jesus A mim tem Jesus, a bom que Jesus Hey, quem tá fake, minha mestre, preocupa Me tem Cristo, bro Se tá etam, me guarda dor, essa hora, roupa e bom pra mim Mano, elas horas pelinhas, comem bom pão com pita carne Tem injusticia, Cristo também abogado Morre, medo, é the end, me tem na bolado Morre, mentira, coisa fácil pra mim captar Mas todo outro tem verdade contra sua palavra Dão que me, comisata, quem me tá Me tá viva pra aflonço, me tá viva pra pilar Min dignidade de insumão, me tá viva pra grader É do lampe pra mim, pia, minha dieta, macho, um sapatê Ei, tormenta, Cristo também rei com boj Su amor da na bovida, é da rei com boj Se algo tá outro for de compreender Confediu esta practica, me tá sopendo Ei, qualquer mulher quer me ensinar a droga Me tem Jesus A me da war e quem não pensa, me tem Jesus Me tem mestre de nada imundo, me tem Jesus Um mês de cor e tradição, me tem Jesus Nos finanças dá bem malho, me tem Jesus Antôpa injusticia também, me tem Jesus Um mês de car na cara larga, me tem Jesus A me tem Jesus, a bom que é Jesus Every young person knows Life is actually completely empty No matter what you do, no matter how you pursue No matter which direction you go, you come away empty-handed That's precisely what the gospel addresses It addresses the fact that the human heart in its own pursuit Will end up empty and lonely and destitute It is God who has reached out to you and to me In the provision of his son Jesus Christ Who is able to offer forgiveness to you and me And help us to rebuild a life in that sacred relationship with him That's the good news It's God who has reached out to you and 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 to